Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket de Tio mais uma vez, pra trazer aqui pra vocês a atualização da Adam Pokémon Serp, galera. Sim, finalmente atualizou a Adam Pokémon Serp, que na minha opinião é a melhor Adam de Pokémon. Então, antes de começar o vídeo, já deixa seu like, que isso aí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia. Uma hora da tarde e seis horas da noite, pra você não perder nenhum. O download da Adam tá aqui na descrição, junto com o tutorial de como baixar a Adam. E aqui no canal temos uma playlist, galera, com mais de 70 Adams. E essa Adam aqui, mano, é uma Adam bem da hora de Pokémon. Eu e o Arthur C1 até fez uma série, que ao total deu 13 episódios, galera. Sim, a série teve 13 episódios, se você não assistiu, velho. Eu vou tá deixando o cardzinho aqui da playlist, assiste lá. Foi a única série do canal que teve encerramento e foi muito massa, eu gostei pra caramba de participar dessa série. E finalmente atualizou a Adam Pokémon Serp. Aí, Arthur, caso queira começar mais uma aí, mano, tamo aí, tamo junto, galera. Bom, a Adam Pokémon Serp começa com o Professor Olmo, galera, que é da segunda geração. Essa Adam aqui é da segunda geração, beleza, galera? Daqui vem lá. E aí, pessoal? Seja bem-vindo ao mundo de Pokémon, galera. Aí você clica com o botão direito. Aí, tá, eu vou te preparar. Tá, eu não vou ler isso, galera, porque ele vai falar sobre ele, depois ele vai falar sobre os Pokestop, etc. Aí, galera, vai dar pra você escolher seu Pokémon inicial. Se você não quiser a Chicorita, que começa com o diagrama, você clica no Shift e com o botão direito. Aí muda pro Sim da Kill, galera. Aí você vem Shift e botão direito e vem o Totodile. Vocês que estão assistindo aí, comenta qual Pokémon favorito de vocês da segunda geração. Se é o Totodile, se é a Chicorita ou o Sim da Kill. Galera, o meu favorito é a Chicorita, tá, mano? Julguem se me quiser, mas meu favorito é a Chicorita. Aí você já ganha aqui alguns Kids iniciais. Como você pode estar vendo, ele vai falar que eu já comecei, tá ligado? Então é isso, eu já comecei minha jornada. E aqui, ó, eu venho com 32 Poké Dólar, um cartão treinador, uma Pokédex, alguns Poké Prêmios, Poké Bola e a minha Chicorita. E pra que serve isso daqui, galera? Você coloca aqui a Chicorita, aí você dá o Poké Prêmio e pronto. Você domou ela, tá ligado? Esse cartão é pra você ativar a máquina quando você for no... Ali, ó, acho que aqui é um centro Pokémon. Porque tem umas máquinas no centro Pokémon que você ativa pra guardar o seu Pokémon. É, não tá... Ah, tá aqui, tá aqui. Oi, gata. Oi, bebê. Mano, sabia que eu sou apaixonado por você, né? Tá bom, galera, você zoeira. Então você vem aqui e ativa a máquina com o seu... Ah, calma aí. Ah, cara, o mapa tá meio zoado, mas eu só quero ativar, ó, Joy. Ô, Joy, deixa eu ativar, Joy. É, Joy, eu só quero ativar. Isso, eu quero ativar a Machine. Eu sei que eu só quero ativar a Machine. A Joy não tá deixando eu ativar a Machine por algum motivo, mas eu só queria estar ativando a Machine, galera. Sim, Joy, deixa eu ativar a Machine, cara. Tá, eu não, não quero, não quero. Tá, eu queria muito ativar aqui a Machine, galera. Tá, eu sei que essa é a máquina, tá ligado? E eu não sei porque a Joy não tá deixando... Pronto, é porque eu ativo a máquina, tá? Aqui você não... Ah, a Joy não tá deixando, galera. Tá, a Joy não tá deixando eu ativar a máquina. Galera, eu confundi a máquina de cura com o PC, galera. Por quê? Porque o PC que você ativa, foi do jeito que eu falei, você ativa o PC e você consegue, tipo, guardar o seu Pokémon, tá ligado? Guardar essas coisas e depois você pegar. Ah, eu tinha confundido, tá? Tô com um monte de Chicorita porque eu tô aqui ativo, mas pronto, aqui, beleza. Galera, pronto. Essa daqui é a Chicorita. Eu vou estar mostrando todos os Pokémons iniciais, galera. Vou dar um barra clear aqui mesmo, mano. Como eu não tô survival, vocês vão falar que tá com dó, né? Ô, louco, olha aqui, eu achei que era um gatinho do Pokémon. Achei que era, tipo, o Pérsia minúsculo, tá ligado? Mas não é. Mas, galera, mano, a Adam Pokémon Serpia, como vocês podem estar vendo, tem muita, tipo, muita coisa. Tem umas roupinhas bem legais, como a roupinha da Keeper Rocket, que eu vou estar usando a roupinha. Ah, tô bonitão, hein, galera? Serena? Não, acho que não era a Serena, galera. Não deve ser a Serena. Ah, era a Joy, cara. A Joy, gata, né? Meu Deus do céu. Olha só a Joy. Tá, eu não quero dar a Joy, galera. Mas, enfim, eu vou estar usando só a roupinha do Ash mesmo, tá ligado? E eu vou estar mostrando pra vocês que tem muito Pokémon, cara. Tipo, a Adam Pokémon Serpia, galera, tem muito Pokémon. É, certo? Vocês não estão ligados quanto Pokémon tem nessa Adam. Deixa eu estar pegando aqui a roupinha do Ash, galera. Como vocês podem estar vendo, é uma Adam bem completinha. Porque, cara, olha o tanto de Pokébola que já tem. Tipo, tem um monte de Pokébola. Tem as Apicorns pra você estar fazendo a Pokébola, tá ligado? Tem um negócio de Mega Evolução, que já já eu mostro as Mega Evolução pra vocês. E agora eu vou estar mostrando aqui alguns Pokémon que eu acho que vai ser interessante eu mostrar. É, eu acho que essa Adam não tá com tanto Pokémon pelo fato de ser nova, galera. É, é, essa Adam tá com menos Pokémon do que a geração 1, galera. É, tá com menos Pokémon. Caraca, eu achei que, tipo, ia ter um monte de Pokémon, mas não. Essa Adam aqui tá com um pouquinho de Pokémon. Então, eu acho que eu vou conseguir mostrar todos os Pokémons pra você, galera. Tá bom. Shine. Esse daqui é o Dawn's Race, galera. Como você pode estar vendo, é um peixinho bem da hora. Esse daqui é o Ruhout, galera. Que é... O Ash já teve um desse, se eu não me engano. Tá? Esse daqui é o Farage, mano. Bem da hora mesmo. Esse daqui é o Street, galera. Outro Pokémon bem da hora. Esse daqui é o Ferrari Gator. Você pode estar vendo o Ferrari Gator. Esse daqui é o Typlosion, galera. A última evolução da Syndaquil. Esse daqui é o Quilava. Esse daqui é o Syndaquil. Beleza? Já mostrei todos aqui. Caraca, eu vou estar jogando aqui, 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 aqui. Beleza? Agora eu vou estar mostrando mais Pokémon pra você. O que só falta é? Falta a Chikorita e a Megane. E falta outro da Chikorita, né? São três. É a Chikorita... Eu não lembro. Eu sei que a Chikorita é a Megane. Caraca, não tem a terceira? Eu acho que não tem a terceira. Ah, e a Bayleaf, galera. Até que é a Bayleaf. E é a Bayleaf, galera. Que é a segunda. Cara, quase esqueci no nome, velho. Caraca, eu esqueci no nome. Tá, vamos estar mostrando aqui pra vocês que também tem o Pokémon Shiny. Vamos estar mostrando aqui alguns Pokémon Shiny pra você. Nossa, tem muito Pokémon Shiny, pra ser sincero. Nossa, tem muito. É, beleza. Esse daqui é o Type Plus do Shiny, galera. Você pode estar vendo que fica rosa, bem bonito. Esse daqui é o Quilava Shiny. Fica marronzinho. Esse daqui... Nossa, fica rosinha, galera. É louco. Esse daqui é o Noctal, galera. É a evolução do Rolholt, mano. Nem sabia que tinha Noctal. Tá, ele fica maraninho. Esse daqui é o Rolholt. Esse daqui é a Megânio, a Chikurita, Bayleaf. Tá, esse daqui é a Megânio normal. Cara, eu quero ver o Noctal, galera. Eu quero ver o Noctal normal, tá ligado? Tipo, aqui, ó. Noctal normal, galera. Beleza, Noctal, galera. Mano, e uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, galera. Dessa Adam aqui, tipo assim. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Você pega esse daqui, que é o Lutador, galera. Vamos estar pegando aqui o Lutador. Vamos lá, só pra eu estar mostrando. Beleza, vamos pegar aqui o Noctal. Pronto, vem aqui o Noctal comigo. Que ali tem uma equipe Rocket, galera. Eu vou estar mostrando o sistema de batalha aqui dessa Adam. Aí, galera. Spawnei uma equipe Rocket, mano. E como vocês podem estar vendo, eu vou pegar aqui algum Pokémon aleatório. Porque o meu Noctal acabou se perdendo de mim, porque eu veio meio pra longe procurando. Ferarigator, galera. Vamos estar colocando esse aqui, o Ferarigator. Aí, beleza. Eu venho aqui no Batalha. Opa, ah, pra troca, né? Calma aí, então. Porque eu tô no criativo, vai. Aí, ele vai começar a lutar lá com ele, galera. Normalmente, só com batalha funciona. Mas eu acho que é só com Pokémon, cara. Eu não sei também porque a equipe Rocket não soltou o Pokémon dela. Eu acho que pelo fato de ser uma versão nova, tá ligado? Da segunda geração, a equipe Rocket não soltou. Mas que nem, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Calma aí, aqui, aqui. Eu acho que vai, ó. Eu vou soltar o Ferarigator. Coloco aqui. E agora eu coloco o Lutador, galera. Aqui, ó. Coloco o Lutador. Aí, ele vai sair batendo no outro Pokémon, galera. Como você pode estar vendo, ele sai batendo no outro Pokémon por conta desse negócio de lutar. Esse Lutador faz o Pokémon que ficar lutando, galera. E tem várias outras coisas legais, galera. Aqui na Adam também, mano. Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. É, tem várias outras coisas legais. Tipo, que nem essa Pokémon Tura. Caraca, meu Pokémon foi derrotado. Pra você ver o nível do meu Pokémon. Foi derrotado. Tá, eu vou estar mostrando a Pokémon Tura. Que é bem legal pra vocês. Beleza, galera. Eu peguei algumas coisas aqui pra mostrar. Primeiro pra vocês é a bicicleta, mano. Tem essa bike bem da hora. Que você pode andar de bike, mano. Olha isso. Que massa, mano. Você anda de bike. Passou a jornada Pokémon. Que nem a Misty andava de bike. Bem da hora. Galera, esse aqui tem o negócio de caça Nix, galera. Pra que serve isso, velho? É aquele dinheiro que você recebia, tá ligado? Que tem o Poké Premium. Cadê? Aqui, ó. Não, é Poké Dollar. Você vem aqui e você joga. Isso aqui vai te ajudar na Adam. Vai te dar algumas coisas, beleza? Que se usa na Adam. Esse aqui tem a máquina de cura. Como você sabe, cura o Pokémon. Tem o Rotom Mercado. Você clica aqui no Rotom. E ele vende várias coisas pra você em troca de dinheiro, tá ligado? Então o Rotom é um mercenário da galera. Mas esse aí é o Rotom, tá ligado? O nosso grande amigo Rotom. Tem esse aqui que é a mesa pra desmontar. Eu não sei pra que serve essa mesa pra desmontar, galera. Não faço a mínima ideia pra que serve a mesa de desmontar. Mas essa mesa de desmontar... Também eu peguei o Feraligator aqui, galera. Pra estar mostrando aqui pra vocês a Pokémon Tura, mano. A Pokémon Tura é uma coisa bem legal. Acho que dá pra Feraligator. Pronto. Aqui, ó. A Pokémon Tura, galera. Agora eu consigo montar em cima do meu Pokémon, tá ligado? E eu consigo ver a vida dele ali do lado direito, mano. Tipo, bem top mesmo. Eu consegui ver a vida do Pokémon montar. Cara, o movimento tá bem mais bonito do que o da Pokémon Serp 1, galera. Esse cara melhorou muito o movimento da Pokémon Serp, cara. Bem massa. Aqui tem a Chicorita também. Eu vou mostrar pra que serve, galera. A tigela de doce raro. Com a tigela de doce raro você consegue tá evoluindo o seu Pokémon, galera. Sim, você consegue, tipo, tá evoluindo. Cara, eu não sei se o Crocodile tem Mega Evolução. Provavelmente não, mas vamos testar. Não custa nada. Ele não tem Mega Evolução, galera. É isso. Acho que são os Pokémon, tipo, da primeira geração e da terceira que tem Mega Evolução. Esse daqui não tem. Vamos lá. Calma aí. Ó o Rotom. Rotom querendo vender coisa pra mim. Seu Mercenário. É, não tem Mega Evolução. Consegue sentar. Deixa eu ver se tem a Pokémon Tura. Tem a Pokémon Tura. E vamos sentar na minha Megane, galera. Caraca, mano. A Megane é louca. Mano, o movimento tá muito bonito, galera. Tipo, tá muito bonito mesmo. A Adam Pokémon Serp, cara. Eu acho que realmente se superou. E, cara, essa Adam é bem completinha, galera. Tipo, se realmente, se eu for pegar pra fazer um vídeo e ficar mostrando essa Adam completa, galera, mano, eu vou demorar, tipo, uns 30 minutos, cara. Porque essa Adam, tipo, é muito massa, tá ligado? Eu acho que nem vou tá pegando aqui a Parque Bola. Ô, não tinha Parque Bola. Agora tem a Parque Bola, né, galera? Pô, a Parque Bola, ela é que nem a Ultra Ball, galera. Tipo, você jogou, o Pokémon vai ficar, tá ligado? Não tem como o Pokémon não ficar, mano. Você jogou, o Pokémon ficou e é isso, tá ligado? Ela é igualzinha a Ultra Ball, mano. A Parque Bola é igual, é o mesmo nível de força do que a Ultra Ball. Ela é até mais rara do que a Ultra Ball, a Parque Bola, tá ligado? Aí, aqui a Ultra Ball, tipo, vai ficar, não tem como não ficar, galera. Tem, tipo, muita Poké Bola, tem como craftar, tem como fazer, tá ligado? Tipo, é bem legal essa Adam pra você jogar e explorar. Mas, rapaziadinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Tipo, a Adam é muito grande. Se eu for ficar falando sobre essa Adam, vai estender muito, tá ligado? O vídeo vai sair muito longo, é uma coisa que eu não quero. Então, eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Se vocês gostaram, cliquem no botão de gostei. Ative o sininho, compartilhe o canal com seus amigos. Estamos quase chegando a 19 mil inscritos, pra gente chegar a 20 mil inscritos até o final do ano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que deu essa força, comenta. Um forte abraço, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. Falou, galera. Fui! 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 Fui!